Gente, tamo aqui agora no lobby do hotel Eu quero mostrar um pouco aqui do hotel Porque eu acho ele bem antigo, mas é bem bonito, ó Lá é um salão que não pode entrar, não sei porquê, mas não pode Ah, e aqui tem a árvore Tem um negócio, eu esqueci o nome dele Mas é bem legal, ó Lá em cima, todos os hotéis que você vai tem a bandeira dos Estados Unidos, ó Bandeirinha, muito legal E gente, olha o teto, como é Tudo que é legal, muito bom E lá na frente tem mais coisa Só que eu vou mostrar só aqui, porque lá não tem muita coisa legal pra mostrar Mas eu acho que a parte mais legal é aqui, então a gente vai mostrar pra vocês Daqui a pouco a gente já tá saindo